Olá, saudações, lindas e lindos, aqui é Clayton Collis para mais um vídeo no nosso canal falar como é que foi o Réveillon de Todos 2018. Foram três dias de muita festa, muita alegria, pessoas de todo o Brasil, né, turistas de todo o Brasil aqui na nossa cidade, na nossa capital, São Luís do Maranhão e também os nossos moradores célebres, né, as pessoas que nasceram aqui, foram para outros estados em decorrência da vida, foram trabalhar, foram morar com parentes, enfim. Mas nunca esquecem da nossa ilha, do nosso Maranhão e sempre voltam quando tem a oportunidade para conferir, trazer outras pessoas também para conferir, para curtir e amar também a nossa cultura. Dia 29 foi na Praça Nauro Machado, em São Luís, no Centro Histórico. Começamos com o samba de raiz, com a nossa Dio, Valência e Brandão. Dia 30 foi o Reggae, nossa cidade, nossa ilha do Reggae, foi o show internacional de Etan, essa cantora que tem a voz maravilhosa, sucessos como Blessing e muito mais. teve DJs locais, bandas locais e na virada do ano teve Periclão, relembrando aí os sucessos do Exalta Samba, sucessos novos do Pericles. Essas imagens eu ainda não tenho porque é o material da comunicação do governo do estado, né? Depois colocamos para a gente curtir mais imagens dessa virada do ano com o Pericão. Vamos conferir como é que foi o Réveillon de todos de 2018. Uma noite regada reggae. Não podia ser diferente, já que a ilha é conhecida como a Jamaica Brasileira. A Avenida Litorânea foi tomada pela Massa Regueira, que aproveitou cada minuto da segunda noite do Réveillon de todos. Várias bandas de reggae locais subiram ao palco e fizeram a noite ser inesquecível. Júnior Meirelles é de São Luís, mora no Ceará e trouxe os amigos para curtir o Réveillon aqui. E o reggae foi um forte atrativo. Eu acho que o reggae, primeiramente, porque eu gosto muito disso, da vibração que tem na minha ilha, na minha cidade natal. E é muito importante para mim reviver essas coisas e trazer outras pessoas, outros amigos, para poder conhecer essa vibração que eu já tenho desde criança. Para quem é maranhense e ama o ritmo vindo da Jamaica, não podia haver programação de fim de ano melhor. Eu achei de muita positividade essa questão do governo, investindo no reggae. Porque o reggae tem tudo a ver com o maranhense, a capital do reggae. E no final do ano, nossa, massa, muito massa, presentear os reggae nos maranhenses com esse show. Tá lindo! E a atração mais esperada da noite, a cantora jamaicana Etana, cantou acompanhada de músicos e dançarinos locais, que mostraram mais uma vez a força do reggae do Maranhão. O público vibrou a cada momento, coroando a noite, dedicada simplesmente ao povo maranhense. Eu acho maravilhoso, porque acaba fortalecendo a cultura do reggae, a cultura da música, e todo mundo gosta, né? Acho que muitos judaficenses adoram reggae e vieram só para curtir. O povo caiu na batucada do samba no primeiro dia do Réveillon de Todos na Praça Nauro Machado. Diversos grupos de samba locais fizeram a multidão iniciar os festejos de fim de ano com o pé direito, porque aqui no Maranhão são três dias de festa. É uma noite que ressalta tudo o que nós vivemos esse ano. Um ano de muita alegria para a cultura, um ano que o governador tivemos o maior orçamento da cultura da história, e muito feliz em encerrar o maior cito histórico do mundo, o melhor cito histórico do mundo, com o show da Alessi Brandão. Luísa é de São Luís, mas mora em São Paulo e veio passar o fim de ano na ilha. Disse que acha maravilhoso ver o centro histórico ocupado assim. E aqui a Nauro é um lugar super emblemático, né? Sempre tem muitas apresentações. E vem a patativa aqui, nossa, perto do... Dando tchau para 2017. Oi para 2018, é demais, é muito bom. A grande atração da noite foi a cantora Alessi Brandão, que pelo segundo ano fez a festa ficar muito mais bonita, emocionando o público com canções consagradas. Eu vejo um compromisso, um compromisso social, porque eu acho que todos os governos que se propõem a abrir espaço, a abrir o acesso para o povo, para o povo, povo mais simples ou vão, é porque tem compromisso, sabe o que representa você ser um gestor, e um gestor que está preocupado com as demandas do povo. O governador Flávio Dino também compareceu, destacou a importância de fortalecer a cultura maranhense com programações que valorizam artistas locais e também da geração de oportunidades de trabalho para milhares de pessoas. Nós estamos nesse momento com muitas ações de divulgação do Maranhão e o resultado está representado pelo sucesso dessa noite, da primeira noite do Réveillon de Todos Nós e pelas noites que virão. Significa que isso é importante para as pessoas que moram no Maranhão e para aqueles que nos visitam. Logo, é importante socialmente e é importante economicamente, porque significa também a geração de oportunidade de trabalho para milhares de pessoas que hoje estão, nesse momento, trabalhando em São Luís, em Carolina, em Barreirinhas, em outras cidades do Maranhão, em razão desse sucesso, dessa política de divulgação do Maranhão. Nos três dias de festa do Réveillon de Todos, promovido pelo governo do Estado, foi montado um forte esquema de segurança para garantir a tranquilidade da população. Cerca de 500 policiais militares foram destacados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para cobrir o período, todos distribuídos nos pontos oficiais do evento. Nós estamos com um esquema de segurança que envolve um policiamento integrado e ações integradas, como você pode ver, corpo de bombeiro, a Guarda Municipal também tem sido um parceiro desse evento, desse planejamento. Estamos com mais de 500 policiais envolvidos em viaturas, montado, motocicleta, policiamento a pé, várias patrulhas, exatamente para que a gente possa, até amanhã, ter um final de ano recepcional, o ano de 2018, da melhor maneira possível. Aqui na Avenida Litorânea, militares se concentraram nos circuitos e áreas estratégicas no entorno, realizando rondas, abordagens e fiscalizações. Houve um planejamento envolvendo todas as equipes da Polícia Militar. Estou muito feliz, tanto com a segurança pública, mas também com o evento em si. O policiamento a pé garantiu a segurança do público, que foi assistir aos shows. Rondas de motos, viaturas, cobriram circuitos e adjacências. A gente tem visto bastante policiais, entendeu? Eu gostei. Virgínia veio da Bahia e disse que o Réveillon de Todos é uma festa para toda a família. Estou adorando. Muito seguro, tranquilo, muito organizado. Está muito bonito a festa. Está de parabéns, Réveillon de Todos 2018, que esse ano seja maravilhoso para todos nós. Se inscreve, deixa o gostei, ativa as notificações para a gente estar sempre aqui, humildemente, como eu sempre digo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho